Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar sobre operações matemáticas na caixa colar especial. Isso mesmo, você já reparou? Olha só, se a gente entrar na caixa colar especial, nós temos aqui na parte de baixo operações matemáticas. Você já se perguntou como utilizar essas operações matemáticas? Então é exatamente o que nós vamos falar hoje. Fica até o fim do vídeo, tem dicas bem legais. Desce aqui na descrição, baixe os suportes dos nossos vídeos, pratique, faz junto comigo para fazer toda a diferença. Como assim operações matemáticas na caixa colar especial? É um assunto que a gente não utiliza tanto, mas na maioria das vezes porque não conhecemos. É bem relevante em algumas situações. Então imagina que você quer fazer algumas operações matemáticas. Eu quero, por exemplo, adicionar 5 em 35, eu quero subtrair 50 de 500, quero dividir 1.500 por 7, aplicar a divisão 7 em 1.500 e multiplicar 10%, aqui aplicar 10% em 1.000. Você pode fazer isso aqui também, ok? Como fazer, gente? Tem um processo, um passo bem simplesinho aqui. O primeiro passo é você selecionar o primeiro valor que será aplicado no próximo. Então você seleciona, Ctrl C. Sempre utiliza o Ctrl C, tá gente? Aquele atalho tão famoso. O próximo passo é selecionar o outro valor onde será aplicado, né? Onde será feita a operação desejada. Então eu dei o Ctrl C, selecionei a próxima célula, agora eu posso chamar a caixa colar especial. Eu posso vir aqui pela faixa de opções, né gente? Página inicial, colar, eu tenho aqui, ó, colar especial. É uma forma, eu utilizo da seguinte forma, eu utilizo o atalho, Ctrl Alt V, é muito mais rápido o atalho sempre, né gente? Então depois que eu fiz aquele passo ali, selecionei a célula, Ctrl C e posicionei na que eu quero aplicar a operação, basta você vir aqui, ó, adicionar, que no caso é a adição, né? Depois de adicionar, eu vou dar OK. Olha o que aconteceu, gente. Ele adicionou 5 em 35 e virou agora 40. Olha que legal, virou 40. Muito legal e simples, né? Vamos fazer o próximo agora? Eu quero subtrair 50 de 500. Então, eu posiciono o cursor no 50, Ctrl C, depois posiciono no 500, né? Não posso esquecer, Ctrl Alt V e vou aplicar o quê, gente? A subtração, que é o caso aqui, de 500, olha só, ele foi para 450. Bem legal, né? É uma forma rápida de fazer, né? Importante saber que não tem fórmula, não fica automático, ok? Uma forma rápida de resolver aí uma situação. Depois temos a divisão, posiciono o cursor, Ctrl C, vou lá no valor onde eu quero aplicar a divisão por 7, né? Ctrl Alt V, bem rápido, e vou achar a divisão e OK. Olha só, dividiu por 7, foi para 214,29. Muito simples, né, gente? Eu tenho aqui R$1.000, eu quero aplicar 10%. Como eu faço? Eu consigo aplicar também, isso é bem legal. Mesma coisa, posiciono o cursor, Ctrl C, Posiciono onde eu quero aplicar a operação, Ctrl Alt V, né? E vou procurar aqui, multiplicação. Olha que interessante, gente. Apliquei 10% num valor de maneira bem simples. E para finalizar a nossa explicação, tem um outro exemplo aqui, bem interessante, tá? Imagina que você tem aqui um relatório de vendas, olha só, todos os vendedores, as vendas mensais, ok? Imagina que seu chefe chega e fala assim, Everton, você precisa aplicar 10% em todas as vendas em 5 minutos. Não se preocupe com fórmula, aplique o mais rápido possível, me envia que eu preciso mandar para algum lugar. Olha só, você pode resolver dessa forma. E para aplicar esse acréscimo conforme o desejo do gestor, basta você selecionar esse 1.1, porque a gente quer aplicar 10%. Se fosse 20%, 1.2, e assim por diante, um cálculo matemático básico, né? Então eu sempre vou fazer o quê? Ctrl C, depois vou selecionar onde eu quero aplicar a operação, lembra, gente? Seleciono tudo aqui, porque eu quero aplicar 10% em todas as vendas. É uma projeção que eu vou fazer para o meu gestor. Só observe que nós temos aqui, ó, 19 milhões aqui embaixo. Quando eu aplicar, vai ter que ter 10% a mais, né? Vamos ver se vai funcionar? Ctrl Alt V, e aí eu vou pôr aqui, ó, multiplicação. Mas tem um detalhe, gente, se eu simplesmente dar OK, ele vai copiar a formatação também, né? Que eu tenho lá em cima no 1.1. Então eu posso vir aqui na parte de cima também, aproveitar e colocar somente valores. Assim não vai me trazer o formato. Vamos ver se vai funcionar? Olha que legal, gente. Ele aplicou 10%, multiplicou tudo por 1.1. E agora nós temos aqui embaixo exatamente 21 milhões, porque nós acrescentamos 10%. Muito legal, né, gente? Uma aplicação pode acontecer no dia a dia. Lembrando, eu não coloquei uma fórmula, não ficou automática, mas pode acontecer. Ainda tem uma outra situação que pode ser bem interessante no dia a dia. Esses números aqui não são tão grandes. Mas imagina que você tem um relatório com números enormes e você precisa simplificar para milhares, milhões, bilhões. Acontece muito, principalmente para quem trabalha na área financeira, né, gente? Então você pode utilizar esse recurso para simplificar os valores também. Basta você fazer o quê? Dividir tudo por mil. Olha que legal. Ou por um milhão, né? Você coloca seis casas decimais ou nove casas decimais, dependendo da necessidade. Ctrl C aqui no mil. Seleciono todos os valores que eu quero aplicar no caso aqui a simplificação. Ctrl Alt V. Vou apertar valores para não ver o formato. E vou dividir, né, gente? Divisão para simplificar. Olha o que aconteceu, gente. Tive os valores simplificados do meu relatório. Então pode ser muito útil quando você precisar simplificar valores grandes do relatório. Então era isso. Como utilizar operadores matemáticos na caixa colar especial. Espero que você tenha gostado e seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso. Até o próximo vídeo.